Tudo bom, pessoal? Chuvinha hoje aqui em Houston. Eu gosto de chuva, né? Muita gente não gosta, acha que acaba com o dia ou tumultu o dia. Eu gosto, eu acho super legal, assim, eu acho que você trabalha com o dia mais leve. Eu acho que funciona legal, eu gosto bastante. Então eu quis gravar aqui pra vocês, pra vocês irem vendo aí a estrada. Eu virei a câmera aqui pra gente, porque muitas vezes a estrada aí não vai ter nada de interessante pra vocês. Então eu vou trazer aqui um caso que aconteceu conosco aqui no escritório. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa, que ela trouxe um caso aqui pra gente. Eu pedi a documentação, olhei a documentação e eu quis alertar aqui isso aí pra vocês. Vamos lá. A gente vê muitas pessoas agora, principalmente agora, nessa fase onde a gente vê que algumas pessoas estão desiludidas, né? Principalmente com a questão das eleições, com os rumos que o Brasil vai tomar e com as incertezas que a gente vê acontecendo aí. E, obviamente, a gente vê paralelamente o que eu acho um absurdo. Vou até fazer um parênteses aqui, eu acho um absurdo. Eu tenho visto um monte de gente publicando questões. Agora é a hora de você sair do Brasil. Se você está insatisfeito, saia do Brasil, que eu tenho a solução pra você. A gente já vê esses comerciantes colocando isso na internet. E eu, além de antiético, isso é absolutamente absurdo. Eu acho que isso aí é um estímulo à imigração e eu acho que daqui a pouco o Departamento de Homeland Security deve tomar atitude com relação a isso. O papo do vídeo hoje é sobre o EB3 e eu tenho visto aí algumas coisas acontecendo. Já fiz vídeo falando sobre esse tema e eu quero contar uma história aqui pra vocês e explicar o que aconteceu. Uma pessoa entrou em contato conosco hoje falando sobre um processo de EB3, onde ele aplicou com uma determinada empresa de consultoria. Não vem ao caso quem seja. Eu já vi outros casos dessa empresa também. Onde eles fizeram a aplicação e houve a negativa. E quando você tem uma negativa de uma LC, de um Labor Certification, ou do PERM, que todo mundo chama de PERM. Quando você tem essa negativa, você não pode aplicar de novo em nome da mesma pessoa, da mesma empresa pra mesma pessoa. Então, quer dizer, você fechou a porta ali de uma vez por todas. Você pode aplicar em nome de outra empresa, de outra situação, mas não daquela mesma. Mas quando você caracteriza uma possibilidade de fraude, isso fica no seu recorde. E esse é um grande problema pra você e é isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou explicar aqui de uma forma simples como funciona o procedimento de seleção para um processo de EB3. Primeiro você publica a oferta do emprego, você tem que tornar isso público. Ou seja, a lei diz que você precisa oferecer isso no mercado. E aí você depois tem a seleção, onde você vai fazer a entrevista. E, dentre outros currículos, dentre outras entrevistas, a empresa precisa justificar porque ela escolheu o seu currículo. Sim, ela tem a liberalidade de escolher o currículo que ela achar melhor. Mas ela tem que justificar porque ela escolheu aquele. E se o departamento de trabalho entender que em algum momento houve qualquer tipo de favorecimento, houve algo combinado, houve algo pré-direcionado, todo aquele processo é invalidado e, obviamente, é negado a ALC. E, obviamente, a pessoa não pode aplicar de novo por aquela empresa. A empresa fica marcada e a pessoa fica marcada. Por fraude. Foi isso que aconteceu com essa pessoa que entrou em contato conosco. Ela mandou para a gente esse documento, foi feita a aplicação dela, foi detectado ali um favorecimento na hora de fazer a seleção e, obviamente, houve a negativa. Por que eu falo isso? Porque tem um monte de gente comprando vagas prometidas na internet, principalmente por empresas de consultoria que agregam junto nessa consultoria e nessa venda de vagas o trabalho jurídico, o que também é proibido por lei, mas as pessoas acabam fazendo. E, obviamente, o departamento de trabalho já percebeu isso, já percebeu essa maracutaia, já percebeu que essa irregularidade, e essa ilegalidade já vem sendo cometida por algumas pessoas. Muitas pessoas já entenderam que não funciona bem dessa forma, que não é assim. O processo de seleção tem que ser legítimo, tem que haver entrevista, tem que demonstrar por que você escolheu uma determinada pessoa, tem que demonstrar quais são as atribuições daquela pessoa que fizeram com que você efetivamente escolhesse aquela e não o outro, que eventualmente fosse mais fácil, ou que, de repente, não precisasse sequer oferecer um visto. Por que aquela pessoa é mais importante para ocupar o lugar de um eventual americano que, eventualmente, quisesse competir por aquela vaga. Então, assim, são vários detalhezinhos que a gente vê acontecendo aí no mercado, mas que as pessoas acabam se iludindo, pagando absurdos, absurdos, por uma promessa de um trabalho na expectativa de chegar nos Estados Unidos e já terem um trabalho, já terem um pé de meia para começar, pelo menos, pagam uma fortuna e depois ficam a ver na views. Porque quando há uma negativa dessa, a pessoa tem dois problemas. Ela tem, primeiro, a perda do dinheiro e, depois, a necessidade de entrar com outro processo qualquer e não vai poder ser pela mesma empresa, porque na própria negativa da LLC vem justificando por quê, e que a pessoa não precisa, não pode, não é que ela não precisa, ela não pode aplicar novamente pela mesma empresa e na mesma circunstância. Quando está atrelado a algum tipo de fraude ou algum tipo de favorecimento, algum tipo de irregularidade, isso fica marcado lá no background dessa pessoa, no record dessa pessoa e ela dificilmente vai conseguir algum outro tipo de visto. mesmo que ela tente aplicar de outra forma, certo? Fica a dica aqui, então, para vocês. Deixe aqui no comentário do vídeo se você já viveu isso, se você já passou por isso, se você já teve alguma experiência nesse sentido. E eu acho que, com certeza, acaba somando bastante para as pessoas. Quer começar qualquer tipo de processo nos Estados Unidos? Converse com o escritório de advocacia que você confie. Vai conversar com alguém que você confia, vai conversar com alguém que vai poder te orientar e te dizer olha, esse caminho é bacana ou esse caminho não é assim que funciona, você precisa fazer dessa, 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 dessa forma, que aí sim você pode ter uma porta um pouco mais aberta para você, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado de novo, quero agradecer o último vídeo que eu deixei para vocês aqui com um monte de gente que comentou lá, onde eu comentei sobre a possibilidade aí da expectativa, pelo menos, que eu tenho para os resultados dessas eleições. Quero gravar um vídeo falando para vocês aí sobre perspectiva de dólar, muita gente me perguntando como é que vai ser, o dólar caiu, o dólar subiu, o dólar vai... Vou falar sobre isso em um outro vídeo para vocês. Muita gente me perguntando o que eu acho que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, também vou falar isso em um outro vídeo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.